FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 23 NA ÁREA Pra mais um vídeo rápido de trade pra vocês aqui hoje pessoal, o que tá em alta? Vocês nem imaginam o que tá em alta aqui, meu amigo, minha amiga, isso tá valendo muito a pena Eu acho que vocês precisam ficar de olho, olha, dá uma olhada nesse naipe aqui, nesse naipe aqui Mano, isso aqui tem uma carta que tá top demais e tem outra que tá muito legal Mas vocês podem esbanjar aí, trade dentro desse perfil Mas por que tá interessante? O pessoal tá descartando esta carta aqui Mas por que? Aqui, só aqui você consegue muitas coisas Isso aqui, a base dela tá mais ou menos 23 e 500, eu vou te falar o que é a base dela, tá? Você vai tentar pegar abaixo de 21, abaixo de 20 e o porquê? Eu vou já te explicar, tá? A mesma coisa pessoal, várias cartas, ó, essa carta é interessantíssima, tá? Deixa eu ver uma outra aqui que tá top, é o Danfrey Vamos ver se vai aparecer aqui, ó, apareceu aqui, ó, top demais, meu amigo, top demais Quanto que tá? 23 e 500, como é que você vai fazer isso aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada, opa, ó lá, 23, né? Opa, eu coloquei 23, ó, eu coloquei X especial, por quê? Normal, porque eu vou fazer isso com esse jogador aqui, ó Ó Amarito, Traorê, que é aquele que nós mostramos lá, tá? Mas antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar o Danfrey, perfeito? Então, ó, vamos puxar aqui, já achou o Danfrey, acho que é isso, né? Ó, mais ou menos ele tá 23 mil coins aqui Se ele tá 23 e 500, pessoal, ó, dá pra você comprar ele aqui abaixo, ó, dá uma olhada, tá? Abaixo de uma diferença de 2 mil coins, tá? Desconta 5% a cada venda, tenha isso em mente Então, vamos tentar pegar 21 pra baixo, 21 e 500 pra baixo Pra vender por 23 e 500, que é o preço neste momento, tá bom? Ó, 23 não Fica ligado que aqui sai, pessoal Carta de 20 mil coins, tá? Eu já lancei uma agora aqui Só que eu lancei 24 mil nela Eu deveria ter lançado 23 e 500 Pra mostrar pra vocês Que dá, é... Pra gente... É... Ah, deixa eu ver se já vendeu Ah, inclusive, acho que até já vendeu, mano, ó Ó, vem... Ah, não, vendeu um Traoré Dá uma olhada Tá? Essa carta foi uma diferença de 2 mil coins Foi 21 e 750, tá bom? E a Danfrey aqui, ó Dá uma olhada 24, vamos ver quanto foi Tem uma que foi um pouco mais cara Essa daqui Isso é pra teste, tá? Então, essa daqui, ó É a que vale mesmo, ó 20 e 750 Eu peguei a 22 aqui Deveria ter lançado o quê? 24 e 500, tá? Mas eu vou colocar 24 nela Só pra ver se vende Como a conta aqui é só pra trade Eu tô fazendo esse teste Pra abusar um pouco do valor Eu acredito que a noite A gente conseguiu vender esse valor Mas é um teste meu Qual é o ideal pra vocês, pessoal? Pegar na... É... No preço 20, 19 E vender 23 e 500 Que é o preço dela Mas não acreditem Sempre façam um filtro Assim como eu fiz lá E a mesma coisa essa daqui, tá bom? Mostro pra vocês mais ou menos Como que é a compra aqui Independente do dia e horário Que vocês estiverem fazendo Vale muito a pena Esse tipo de trade Vocês vão pegar a base dele, tá? Neste momento Ela tá 23 e 500 23 e 500 Não importa o dia que você estiver fazendo Entra lá, tá? É... Nessa segunda-feira vai tá top demais Mas já foi feito domingo Isso aqui Tá top demais Então, ó Vale muito a pena Tô buscando aqui, tá? A gente tá passando pra ver lance dela Já sabendo que ela tá 23 e 500 Mas você vai fazer o filtro Pra identificar o preço dela Perfeito? Ela vale direto Principalmente nesse... Nesse resquício aí Do evento, ó Dá uma olhada E agora a gente vai 24, 20 mil Vamos comprar Não tem concorrência, tá? Comprou? Já deu pra vender Eu lancei 24, mas 23 e 500 Vende na hora Vejam aqui, ó Cai por 18 Essa eu não consegui comprar Mas eu queria ilustrar pra vocês Cai por 18 Mano, ela é a mínima Aqui acho que é 10 e pouco, tá? 10, 250 10, 500 Que seja Então você consegue por 11 Consegue por 12 15 O pessoal descarta no mercado Pra trocar por outra carta Então você vai comprar barato O pessoal não tem muita... Assim como você também Tenho certeza Você não tem muita paciência Quem tá lá querendo descartar E já comprar uma outra carta Também não vai ter a mínima paciência Então vai descartar 18, 17 Você vai comprar E vai vender aqui Mais ou menos 23 e 500 23 mil coins aqui Agora tá 23 e 500 Lanço 23 e 500 Mesma coisa eu faço com esse Traoré Dá uma olhada 21, 750 22, 23, 750 Diferente de 2 mil coins Uma diferença de 2 mil coins Que é o preço dela 23, 750 23 e 500 Também Mano Top demais Dica muito legal Que vale muito a pena Aqui já vendeu Eu tô buscando um preço maior Dessas duas aqui Vamos ver se a gente vai conseguir vender Se não Eu baixo essa daqui E compenso nessa daqui Já que Essa daqui foi 20, 750 Posso lançar 23 e 500 Vou estar compensando aqui Os 500 coins aqui Que eu vou deixar de levar Nessa daqui Perfeito Top demais Já que é um teste Tá Então a gente pode fazer o seguinte Meus amigos Minhas amigas Ó Vem aqui ó Façam o filtro Como sai direto 18, 19, 17 Sai direto Você vem aqui Muito fácil Sem concorrência alguma Tá Eu tô em uma única carta Mas você vai dentro do perfil Que eu te mostrei lá De carta E vai fazer lá Vamos colocar o preço de venda dela aqui Colocou 23 Opa 22 não compro Mas vocês viram que eu fiz rápido aqui Ó Marquei Já foi embora Eu marquei Tá aqui Eu deixo aqui Deixo marcado Não faço mais nada Deixo aqui Porque quando cai uma outra carta aqui O snipe O snipe fica mais efetivo Ó Já dá pra comprar Veja bem É só apertar aqui Já compraria Tá Então tá muito fácil De fazer isso daqui Dá uma olhada 23 não Opa Caiu Ó Tá vendo Já cai na tela de compra Perfeito Top demais Isso aqui mano Snipe manual Auto buyer manual Ó Aí você vem aqui ó E aí a gente tá no Na pesquisa aqui Perfeito Não tem concorrência Pessoal Caiu 18 Essas são cartas Ultrapassadas Já aqui Vamos colocar entre parênteses Obviamente Mas dá pra você fazer Esse tipo de trade aqui Tô te passando um raciocínio Tá Tá bem Opa Caiu 23 Não Mas tá marcadinho lá Ó Tá Caiu aqui Tá No papo Perfeito Caiu aqui Você não gosta de fazer Por aqui por dentro Perfeito Vai por fora Que eu chamo aqui E aí você vem aqui Só que aqui vai dar um Banzinho temporário Pra ficar muito tempo aqui Ó Tá Você vem aqui Coloca aqui os milhões Baixa ali E vem aqui Ela tá 23 lá Perfeito 23,500 Então vamos buscar aqui De 21 E vem aqui Aí a gente pode até buscar 21,500 Porque tá 23,500 E vem aqui Só que aqui Vai te dar aquele Travamento Aquele banzinho lá Vai fazer você reiniciar O Ultimate Team Tá Então ó Mas ela cai direto aqui Pode fazer Que vale muito a pena Só que é por conta e risco Obviamente vai te dar Um banzinho temporário Vai ter que reiniciar aí Por isso que eu prefiro Ou por aqui Ou lá pelo É Por aqui não Por aqui ó Quer ver ó Coloca o preço de venda dela Entra aqui E vai na pesquisa Tá Ó E marca aqui Perfeito E vem ó Tá bom ó Sempre cai aqui E é dessa forma Que eu comprei Aquela lá Que vocês viram Tá O Traorei Também a mesma coisa Ou por aqui Ou pelo elenco lá Que eu já te mostrei Em outros vídeos Tá bom Mesma coisa pessoal Aí por que que eu não vou Aqui ó No Traorei lá Por que? Porque eu não quero excluir Do time da seleção De semana Tá Então o que que eu faço Eu venho aqui Não se prenda só Nessas duas cartas Tá pessoal Vou na carta Tá Ela tá mais ou menos Também 23 Ó Bom Vamos lá Vamos fazer a pesquisa aberta Aqui Então ela tem versões De 8 ou 5 Do time of the week Que é o time da semana Tem versões Um pouco Ó Tem essa versão Que é o top demais Do lance dela lá Tá Ó Dá uma olhada Beleza Tem Vamos ver a outra versão Que ela tem aqui Ó lá 8 ou 7 Tá Todas pessoal Tá na faixa Dos 23 e 500 Tá Então no mínimo Tem 3 versões Mano Então é especial Coloca especial Eu coloco o Rama Que já acha Ela tem vários Traorei Então você acha ele aqui Ó E vamos lá Mano Vamos ver o lance mínimo Vamos ver o preço mínimo Dela aqui 23 e 500 Tem Ó Tá vendo Ó Então 8 8 ou 7 E até 23 e 500 Todas elas Estão 23 e 500 Ou 23 e 750 No momento Tá Mano Top demais Ó Já cai Ó Tá vendo Essa aqui 23 e 750 Consegue vender Então você dá uma olhada No lance Se tiver uma diferente De 2 mil coins Você dá Então 21 e 750 20 Pode dar o lance Ganhou Já venda Tá Veja que aquela lá Já vendeu Então tá top demais Tá Eu acho que vale A pena aqui Bussem outras alternativas Ó Já vendeu mais uma De 23 e 500 Busquem alternativas Que te ofereçam Possibilidades de lucro Tanto dentro De um único perfil Ou de mais Tá Eu te falo que aqui Do time da semana E daquela Troca de posição É isso Algo do tipo Ó 23 Já não vou Porque é o preço De venda Mas notem que Tá saindo Tá Então você pode Tanto por aqui Por dentro Tanto por aqui Por fora Mesma coisa Coloca especial Aqui Rama É Eu tô te passando O raciocínio Tá pessoal Coloquei raba Né Ó 20 e Vamos ver aqui Ó 23 22 21 e 500 23 Ó Pode até colocar 21 750 Mano Ó Tá Sempre vai cair Uma ou outra Aqui mano Então vale Muito a pena Não se apeguem Só nesse tipo De carta Aqui Entra lá E busquem Outras possibilidades Desde que esteja Aqui dentro Tá bom É até Quarta e quinta Dá pra vocês Fazerem isso daqui Top demais Então ó Carta legal Ou viral legal Vale a pena Tá Que mais aqui ó Essa aqui é um pouco mais barato Por ser uma 8.3 Aqui Então eu Descarto ela Em relação aos demais Tá Agora essa Tá top demais Então tem várias Possibilidades Aqui dentro Pra você fazer Esse tipo de trade E conseguir um lucro Muito bom Tá bom Legal É 24 ali Não vendeu Eu abusei do preço Vou atualizar aqui Eu coloquei um valor Um pouco maior Tá E não vendeu Mas eu acredito Que vá vender Tá Eu acredito Como é que a gente Pode ter Essa possibilidade De identificar Se ela vai vender Ou não Neste momento Ou quando tiver Próximo dos 10 minutos finais Né É Eu vou em aqui Ó Vamos ver aqui Ó Time frames Bom Vamos colocar aqui Qual o preço Que eu coloquei 24 lá Então ó Mantenho aqui E vamos ver Quantos minutos Tem aqui A última Ó lá 25 Então vai vender Tá pessoal Embora demore um pouquinho Ó lá Vai vender Tá Porque só tem É A mais recente aqui Com valor 24 É a 25 Acredito Tá Existem linhas de mercado Que te mostram aqui Mas tem um monte Tá Nesse momento aqui Com a carta Que não tem Tanta expressão No mercado Porque já foi Tá interessante aqui Tá Já foi em termos Também Tá No mercado Então ó Acho que vale Muito a pena Tanto no lance Tanto no snipe Ficar de olho Eu lancei 24 Vou conseguir vender Eu garanto Mas eu te recomendo Ó Tá vendo que falei Que existem linhas Dá uma olhada Quantas apareceram agora Tá Mas também não são tantas não São algumas duas páginas Aí tá E já terminou Então eu consigo vender Garantido 24 Porém Pra eu te passar É o preço mais seguro possível Então 23,500 Neste momento Tá Uma base Que eu tô te passando Você não vai anotar 23,500 Vai ficar eternamente Aí Não Você vai usar A dica E vai Opa Vamos fazer o filtro Aqui então Então ele falou 23,500 Vamos ver se ainda tá valendo Qual que é o jogador Também não fica só No mesmo jogador Tem isso também Tá Lembra que eu já falo Pega tudo que eu falei Aqui no vídeo Tá Usem outras cartas Também Tá Bom Ele falou 23,500 Vamos ver se é verdade Vamos lá 23,500 Ou Pô É verdade Só tem uma aqui Em tese Né Aos 49 minutos Em tese Só tem uma Então mano Só aqui Cai uma de 25 Ó Ó lá 22 Não vou Mas acabou de sair Tá Assim como caiu de 22 Cai 21 Tá Cai 18 Ó lá Já vendeu de 22 Perfeito Ó 20 Ó O cara com certeza Comprou de 22 Lançou 23,250 Não façam isso Tá É uma diferença De 2.000 coins Perfeito Então se ela tá 23,500 Vai pegar 21,500 Não façam errado Porque você vai ter um lucro mínimo E você pode fazer com ouro mesmo Se quiser um lucro mínimo Dos mínimos Faz com ouro Tá Principalmente ouro comum Tá top Você vai ter um retorno Até mais rápido Tá É Agora se você quiser um retorno maior Façam isso com outras cartas Tá bom Mas uma diferença de 2.000 coins No mínimo É um desconto de 5% Eu acho que é isso Pessoal Se você é novo aqui Não conhecia O momento é agora De se inscrever no canal Deixa seu like Gostei Joinha E anota em meu WhatsApp Meu Instagram Hoje mesmo Vou tentar postar Dicas de investimento Até investimento rápido No Instagram Comprou de manhã Vendeu à noite Comprou na terça Vendeu na quinta Eu falo tudo isso lá Lógico que eu posso De forma objetiva Então quem já conhece O canal desde o FIFA 14 Já sabe o método Aqui do canal Tem que ser Expert Pra entender ali Eu posso o que? A carta Ó Exemplo Eu posto a carta Quanto que você deve comprar Qual a plataforma Se é PC Ou se são os consoles O valor que tem que pegar Que eu coloco O menor ou maior E uma diferença Que vocês podem conseguir De 5, 10, 15 mil coins Quando é Carta um pouco mais caro Como Icon Aí a gente Pega aí Por esse valor E No mesmo dia Já dá pra vender Um pouco mais caro Isso aí É mais fácil Fazer no PC Mas no console Também dá Então eu vou postando lá Perfeito? Não entendeu? Manda um WhatsApp Pra mim Que a gente troca Aquela ideia Abraço Boa Tchau 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 Tchau